Eu sou catadora, transformo descarte, lixo, em comida. Eu praticamente criei meus filhos assim, né? Minha filha está com 23 anos hoje, meu piá tem 20, né? Eu criei eles aqui, né? Dentro das ruas de Curitiba, né? E dessas mãos tudo se transforma em tesouro, merecendo assim proteção necessária. Quando chove nós temos que parar, né? Às vezes alguns que já tem uma idade já tem que se proteger da chuva, né? Porque você viu aí que tem tosse, tem a gripe, né? E isso eu estava fartando da capa mesmo, né? Que a capa ela é uma proteção para as pessoas que já tem bastante pessoas de idade que vai para a rua também, né? Na comunidade Vila Torres, em Curitiba, mais de 300 capas de chuva, luvas e cestas básicas foram distribuídas para aqueles que mais precisam e participam do projeto SOS de Solidariedade. A igreja quer estender as suas mãos às pessoas. Primeiramente, promover essa mentalidade que nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E somos irmãos, então a gente é caridoso com os outros, ajuda com os outros. E graças ao apoio das pessoas que trabalham conosco é possível dar uma capa para cada uma dessas pessoas, esses catadores, dar também a luva para que eles possam ter dignidade e sentir irmãos junto conosco em Cristo Jesus. Nas escolhas aqui, a gente tenta dar o melhor para eles, comprovando que eles fazem serviços e que eles têm um papel fundamental na reciclagem e, de certa forma, na economia do município. Em Curitiba, a reciclagem de lixo se destaca como uma das mais eficientes do Brasil. Na campanha da fraternidade, a distribuição é um gesto fraternal, onde irmãos se unem para ajudar uns aos outros. Dona Eva, esse carrinho para a senhora que leva comida para casa? Sim, é esse que me ajuda e o outro também, que eu trabalho com material reciclado também. E quem está agradecendo é uma mãe, experiente, de 65 anos, mas que há 45, tem orgulho em ser carrinheira. Todos os meus amigos que estão aqui, que são todos carrinheiros que trabalham com reciclagem, a gente trabalha tudo na luta aí, abaixo de sal, abaixo de chuva e a gente está na rua. A ajuda aqui do Padre Parrum também é muito bem-vinda e nós agradecemos. Eu agradeço em nome de todos os carrinheiros pela ajuda que ele tem dado. Então a gente agradece as pessoas que fazem essas doações. E aí E aí E aí